Galerinha, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje mais um projeto, mais um da HB20, hoje uma versão Premium, que é a versão mais top do HB20 2014-2014 com um motor 1.6 de 128 cavalos, pessoal, esse carro ele é 4 cilindros, tem um câmbio aqui automático e esse carro é um carro que tem bastante projeto entre aerofólio, saias laterais, difusor de para-choque, bigodinho frontal, rodas Black Piano pinças e cubos pintados de verde, tem um adesivo na lateral do carro embaixo preto, bem bonito, bem diferenciado tem um teto Black Piano, pessoal, o carro está todo modificado, tem os faróis Full LED e hoje vai ter a parte do escapamento, pessoal, que por enquanto está original, mas hoje a gente não vai colocar difusor de escape para quem não sabe, eu trabalho com difusor de escape, fabrico o difusor de escape, que é aquela peça de aço inox que abre a válvula quando você quer barulho e quando você não quer barulho, você fecha a válvula, ele fica extremamente original é uma ótima função, mas muitas pessoas às vezes não gostam do barulho do difusor, porque fica muito alto, muito exagerado nesse aspirado porém, pessoal, hoje a gente não vai colocar difusor nesse carro, hoje é abafador de escapamento lembrando que o cliente tem a opção do abafador de aço carbono ou de aço inox e o cliente, até por questão de valores e por questão que ele não quer um barulhão então ele não quer colocar o de aço inox, ele quer colocar o de aço carbono, pessoal então hoje a gente vai colocar o abafador nesse HB20, eu vou até abaixar o vidro e vou dar uma aceleradinha para vocês verem o barulho e esse é o barulho original, pessoal lembrando que o carro está com a luz da injeção acesa o cliente, pessoal, ele abasteceu o carro acendo a luz da injeção depois ele passou o scanner, estava falando que era combustível ele fez a limpeza dos bicos, apagou a luz da injeção depois abasteceu o carro novamente, acendeu de novo então, pessoal, é complicado, é um problema crônico do HB20 a maioria que você entra, está com a luz da injeção acesa no HB20 mas X35 também, Elantra também, entre diversos carros da Hyundai mas é isso, não vem ao caso, pessoal, o vídeo do abafador então, vamos lá, vamos dar uma esticadinha agora com o barulho original depois a gente vai ver como que é o abafador original e vamos colocar um abafador de aço carbono, pessoal vai ficar bem legal, vai ficar extremamente bonito, né, o barulho, né fica um barulho mais grave, não barulho de difusor porque muitas pessoas falam, barulho de difusor fica parecendo escape furado o abafador já fica diferente é isso aí, bora dar uma esticada com o barulho original então, bora lá, pessoal lembrando isso aí, pessoal barulho extremamente original lembrando tem uma chave aqui no console central, pessoal agora a gente vai abaixar aqui o vidro e dar mais uma esticada é isso aí é isso aí, pessoal então é isso barulho original bem silencioso pra gente que gosta de dar uma acelerada com o barulho esportivo não tem nada melhor do que ter um belo escapamento, né lembrando, pessoal, que a gente também faz o projeto de coletor 4 e 1 com escape dimensionado porém já é um custo um pouco mais alto e tem cliente que não vai querer fazer, pessoal porque fica bem mais alto o barulho, né e o investimento também acaba sendo muito alto então, muitos clientes acabam optando ou por abafador que fica um barulho grave ou difusor de escapamento porque tem pessoas que curtem, pessoal aquele barulho de diretão, né e o difusor de escapamento acaba sendo um diretão porque a gente faz um furo e o escapamento perto do motor e só do difusor então, quando abre a válvula fica aquele barulhão quando fecha fica extremamente original isso aí, pessoal então, bora vamos instalar o abafador de aço carbono primeiro a gente vai mostrar esse original como que ele é e depois, quando a gente pegar o carro pronto a gente mostra com o abafador de aço carbono e o barulho, lógico vocês acompanham que vai ter acelerada com um barulho novo, né, pessoal por enquanto, ó silêncio se a gente acelerar na neutra, ó isso aí, um carro com 92.000 km 2014, um carro com 9 anos de uso nunca foi mexido no escape tá totalmente original de fábrica agora, vamos mudar, né é isso aí, pessoal então, bora quando chegar lá eu mostro pra vocês o abafador original galera, chegamos aqui nos homens que na FBO já trouxe vários carros pra eles Corolla 2019 trouxe também uma Honda HL pra gente colocar ponteira já indiquei diversos carros Porsche Boxster HB20 roxo que tem um coletor 4 e 1 e hoje estou trazendo mais um que é esse HB20 1.6 automático de 128 cavalos é isso aí, pessoal no caso, a gente vai tirar esse abafador aqui original que é um abafador silencioso e vamos colocar um abafador esportivo aqui da FBO é isso aí então, vai ficar bem legal o barulho mais tarde a gente vem buscar o carro quando estiver pronto como vocês estão percebendo aqui a loja dos homens é referência olha esse Escort GL, pessoal Escortão esse é Relique, hein carro bonitão esse é Relique e tem outros carros aqui também essa BMW M6 entre diversos outros carros A5 outra Audi aqui essa daqui raridade também e outros carros que tem aí como Audi, BMW e até um Jetta 2.5 manual turbo pessoal único no Brasil então é isso bora acompanhar mais tarde a gente busca o HB20 bora lá a gente busca o HB20 a gente busca o HB20 e aí bom, aí tá aí galera HB20 finalizado vamos abrir o vidro aqui mostrar pra vocês pessoal ficou um barulho bem suave não ficou um barulho alto nenhum barulho baixo ficou um barulho bem agradável tenho certeza absoluta que o cliente vai curtir porque é o que ele falou ele não queria um barulho tão extravagante pessoal não queria um barulho tão alto ensurdecedor do jeito que fez aqui ficou bem legal então é isso aí a loja dos homens os homens trabalham até tarde também igual a gente na loja e é isso pessoal HB20 pronto é isso aí pessoal ficou um barulho bem suave a pedido do cliente ele não queria um barulho muito alto não queria um barulho ensurdecedor a gente colocou um abafador pra ficar um barulho mais grave show de bola pessoal é isso aí e aí é isso aí e aí Então bora lá pessoal, pra mais uma esticada Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.